Missões é enviar e ser enviado Missões é amar Missões é se doar Missões é se importar Missões é investir em vidas Missões é servir Missões é levar esperança Missões é se colocar no lugar do próximo Missões é solidariedade Missões é ir, orar e contribuir Ano passado, Deus me deu o meu chamado Que é de evangelista E Ele falou que eu iria para muitas nações Para muitos lugares E eu meio que, não que eu duvidei Mas eu não achei que seria assim tão rápido Eu jamais estaria imaginando Que esse ano eu estaria fazendo Uma viagem missionária Isso nunca esteve nos meus planos Isso nunca esteve no meu roteiro de vida Não, ó, esse ano No último ano de faculdade Eu vou fazer uma viagem missionária E está sendo um desafio muito grande, né Mas eu creio que isso nasceu no coração do Senhor Eu me sinto muito feliz Por estar participando disso Por estar fazendo parte disso E por não só ser o sonho de alguém Mas ser o meu sonho também Ir e alcançar outras pessoas E levar salvação Levar amor para as pessoas Eu acho que esse é o meu foco nessa viagem também Com certeza é um desafio para mim também Porque eu nunca participei de nada assim E pela minha idade também Eu me acho muito nova Mas cara, se Deus nos chamou Ele falou para todo mundo fazer o Weed Então é isso que a gente vai fazer E é isso que a gente já tem feito aqui no Brasil Eu estou com muitas expectativas Porque eu quero muito ver o poder de Deus Realmente em ação Com aquelas pessoas tão carentes, sabe Tão carentes não só das coisas materiais De uma boa casa Carentes também de paz De amor, assim De se sentir uma plenitude em alguma coisa na vida E eu creio que isso vai acontecer muito em Honduras Que a gente vai ajudar não só Levando doações Cestas básicas Brinquedos E tudo mais que essas pessoas precisam Mas como também já foi dito Levando o amor de Deus Que isso eu acho que é o que mais completa Esse vazio que o ser humano sempre busca preencher Bom, essa é a minha terceira viagem missionária E eu estou com grandes, grandes expectativas Do que Deus vai fazer Eu não estou só gostando de estar Me preparando para ir para essa viagem Mas eu estou muito mais feliz ainda Porque tem a minha família ainda junto comigo O pessoal da minha igreja, da CCR E isso está me deixando muito feliz Porque eu creio que Deus vai fazer algo Através das nossas vidas naquele lugar E eu estou com uma expectativa muito grande Do que Deus vai fazer Não somente a gente vai lá para Poder falar de Jesus Ou explicar quem é Jesus Mas nós estamos lá para amar E eu creio que nesse tempo Que nós vamos estar em Honduras Em junho Deus vai trazer salvação Curas, milagres, libertações Eu creio que Deus vai fazer algo Muito tremendo naquele lugar E o meu coração está sempre em poder amar E ajudar A minha expectativa para essa viagem É que eu creio que Deus vai fazer muita coisa Naquele lugar Eu creio que vai ter muitas vidas sendo salvas Muita cura, libertação É isso que eu tenho buscado de Deus É isso que eu tenho orado Para que isso aconteça Que nós vamos levar o fogo daqui do Brasil Para lá Vamos incendiar as aldeias Vamos incendiar as pessoas Nessas viagens missionárias A gente vê que Muitas pessoas não tem nada E a gente simplesmente pode ter oportunidade De estar lá Amar elas Conversar com elas Ouvir elas Dar um alimento Dar uma cesta básica Roupa Sapato Tantas outras coisas E eu acredito que é isso que faz toda a diferença Deus é assim Como foi dito Ele nos chamou para fazer o ID Nós precisamos fazer E Eu descobri o meu chamado Num campo missionário Eu não sabia qual que era o meu chamado Como deveria proceder Por mais que eu sou filho de pastor Mas conforme Eu fui para essa viagem missionária Eu fiz uma oração para o Senhor E eu disse Deus, eu quero saber O que foi que o Senhor me chamou para fazer E nessa Na minha primeira viagem missionária Eu descobri o que o Senhor queria fazer na minha vida E através de mim Eu fui trabalhado Algumas coisas na minha vida Eu nunca mais fui o mesmo Desde então E aonde quer que eu passe Eu tenho a certeza Que o Senhor me chamou Para ser um missionário Para fazer missões Para amar pessoas Servir E ajudar É isso que eu espero Levar o amor de Deus Até Honduras Pessoal, fica agora Com o vídeo Falando um pouquinho E mostrando um pouquinho Do que a gente vai estar fazendo Lá em Honduras Copa Honduras Nós vamos 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 Vamos